Pessoal, olha como é que tá a nossa rodoviária aqui, ó Olha aí, Flávio Dino, o que você tá fazendo com a nossa rodoviária Olha como tá aqui a situação, ó Qualquer momento isso aqui pode cair na nossa cabeça E a gente tá aqui, ó, a messeia, ó Ó, aqui